E agora o assunto são as privatizações. O governador Tarcísio de Freitas autorizou o início do processo de privatização da Sabesp e da empresa metropolitana de águas e energia, a EMAI. Tarcísio vai seguir o modelo adotado pela Eletrobras, desestatizada no ano passado. A Sabesp e a EMAI estão entre os 17 projetos de concessões e parcerias público-privadas considerados prioritários pelo governador. Levando esses projetos a termos, a gente está falando de mais de 100 bilhões de investimentos. Então é atrair mais de 100 bilhões de reais, em torno de 130 bilhões de reais a nossa avaliação em investimentos privados para o Estado de São Paulo. Então isso aí é aderente àquilo que durante a campanha toda nós pregamos e a gente vem falando. Nós vamos buscar a parceria com o setor privado para trazer o investimento, para gerar o emprego, para aumentar a eficiência. É uma aposta, a gente acredita muito na eficiência do setor privado. Nós percebemos que existe o capital no mercado e o que a gente precisa são de bons projetos. Augusto, lembrando que ainda nessa semana o governador Tarcísio de Freitas voltou a defender a privatização também do Porto de Santos. Olha, você, o técnico de futebol e jornalista João Saldanha, ele dizia que você reconhece o craque de futebol como você reconhece um cavalo de raça, é pela passada. O modo de entrar em campo ali, você já vê que aqui está o craque. Um político e um grande administrador, você percebe pela segurança no olhar e no discurso. Ele não é um orador de palanque, mas você percebe que não faltam palavras porque as ideias estão perfeitamente organizadas. Ele sabe o que quer. São Paulo está numa situação econômica muito boa. Ele herdou um governo em ordem. São Paulo tem uma infraestrutura que o restante do Brasil não tem. Aqui, praticamente, não há nenhuma rodovia importante que não tenha sido duplicada. Você já está multiplicando pistas. No estado de São Paulo, com o plano de vicinais, o montor botou o nome de remédio num grande plano, de pequenas estradas, que estão ligando municípios e vilas, distritos. Nenhum paulista está a mais de 10 quilômetros do asfalto. Só se tiver um latifúndio aí com muita estrada de terra. Se não, encontra o asfalto. Ele está mirando nos lugares certos. Vai transferir o palácio para o centro da cidade, vai resolver o problema de Cracolândia, essas coisas, levando para a população que trabalha em órgãos públicos, são 18 mil funcionários para o centro, tudo andando. Ele volta para o Palácio dos Campos Elíseos, que já foi sede do governo estadual, tudo em parceria público-privada. E agora, ele está vendo, trabalhou com muita segurança em São Sebastião, fez o possível, e está privatizando o que tem de ser privatizado. E vai chegar também ao Porto de Santos. Eu sou muito otimista quanto ao desempenho do Tarcísio e, olha, era o que o Dória deveria ter assistido antes. Basta você fazer um grande governo em São Paulo que você é imediatamente lançado por quem ouve a presidência da República. Não precisa ser agora, ele não precisa fazer planos, não precisa atropelar ninguém, governe. Ele está concentrado no governo de São Paulo. Não tem dúvida de que vai ser sucesso.